Duas armas de fogo, munições, dinheiro e uma motocicleta. Materiais apreendidos pela polícia após conseguir frustrar um assalto em Sinop, norte de Mato Grosso. Nosso setor de inteligência levantando informações, repassando ao setor operacional da polícia militar, conseguiu levantar a informação que ocorreria um roubo nesse local. Imediatamente nós conseguimos fazer o cerca, as guarnições tiveram no local. Imediatamente adentraram, conseguiram render os dois autores do roubo, onde foram localizadas as duas armas de fogo e feita a apreensão de R$ 1.500, aproximadamente em dinheiro que já estava em posse deles, oriundo desse roubo. Em conversa com os criminosos, os policiais descobriram que a moto que estava sendo utilizada no assalto foi furtada na região central de Sinop. E mais, os dois presos em flagrante já tem diversas passagens pela polícia, inclusive por tráfico de drogas e assalto. No primeiro momento eles precisam render para que eles consumam o crime, né? Então a informação que nós temos é que eles foram rendidos, até então não houve agressão, então nós vamos verificar agora mais informações, agora que as coisas começam a se acalmar. Os dois estão presos, a nossa guarnição da inteligência já começa a levantar mais informações para que a gente possa saber se eles não são responsáveis pela prática de outros crimes de roubo que vinha acontecendo. O comandante da polícia reforça que a operação fim de ano está em vigor, com policiamento nas ruas, e que a corporação também precisa das denúncias da comunidade. Informações da sociedade fazendo a sua denúncia através do telefone 90, o nosso setor de inteligência levantando essas informações e repassando ao policiamento. O policiamento em massa na rua para dar essa resposta à sociedade. Às vezes a sociedade, ela verifica o policiamento sendo reforçado, ela entende que esse policiamento está sendo aplicado única e exclusivamente para o trânsito, mas não, o objetivo da polícia militar é evitar os crimes de roubo, os crimes de furto e o crime de homicídio. Nós já estamos conseguindo esse resultado. Mais uma vez, parabéns à nossa equipe do GAP, à nossa equipe do RAIO, nossa equipe da inteligência e do serviço ordinário do 10º 1º Batalhão, dando uma resposta conforme a sociedade precisa.